Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, passando à segunda parte. Dou as boas-vindas aos representantes da Comissão de Trabalhadores da IRTP, agradecendo a presidência já a sua presença para esta audição, a requerimentos dos grupos parlamentares do PCP, do Bloco de Esquerda, do PS e do LIVRE, sobre o plano de ação para a comunicação social anunciado pelo Governo. Temos connosco, em representação da Comissão de Trabalhadores da IRTP, Vanessa Espírito Santo, Paulo Eusébio, Pedro Teic, que gravaram, eu digo sempre sou Teic, Isabel Rosa, Luís Flores, Sandy e Gageiro, acho que referi todos, portanto, sejam bem-vindos e para não atrasarmos mais ainda a nossa reunião, vamos então passar a palavra aos grupos parlamentares requerentes, e o primeiro é o grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, faça favor. Bom dia, muito obrigado Sr. Presidente, bom dia, e muito obrigado pela vossa presença aqui. Eu não vou gastar o tempo todo de que disponho, porque creio que o objetivo não é conhecer as nossas posições sobre este plano do Governo, mas sobretudo ouvir a vossa opinião sobre ele. Há uma razão pela qual nós requeremos esta audição, especificamente sobre o problema da RTP, porque, de facto, o plano apresentado pelo Governo para resolver problemas do setor da comunicação social, de facto, atravessa uma crise profunda, mas dentro desse plano aparecem medidas para a RTP que são surpreendentes na medida em que a RTP não estava a ser um problema, ou seja, o que afeta o setor da comunicação social em geral, problemas financeiros muito graves dos grupos multimédia, o definhamento da comunicação social regional e local, o definhamento da imprensa escrita, a precarização da atividade dos jornalistas e outros profissionais, bom, tinha muito a ver com a situação do setor privado, a RTP até vivia pacificamente, pelo menos há uns anos para cá, mas eis que dentro desse pacote surge o anúncio de redução da publicidade da RTP e redução do número de trabalhadores da RTP. E ficamos um pouco com a sensação daquela história de que alguém que vai ao dentista com uma dor de dentes e o dentista arranca o dente errado e deixa ficar o dente cariado, porque, de facto, anuncia-se medidas de definhamento, se quisermos, dos recursos financeiros e humanos do serviço público de rádio e de televisão. E, portanto, obviamente que já temos ouvido várias opiniões, desigandamente da opinião publicada, uma posição muito crítica da parte de antigos responsáveis da RTP, dos próprios órgãos da empresa, que já foram ouvidos nesta comissão e que são muito críticos relativamente a essas medidas, mas é importante também ouvir, obviamente, do nosso ponto de vista, e temos requerido esta audição, os trabalhadores da empresa, desigandamente através da respectiva Comissão de Trabalhadores. O que é que nos tem a dizer sobre isso? Sobre o corte da publicidade na RTP e a ausência, a não ser uma vaga promessa feita ontem, de compensação financeira da RTP por esse facto, por essa perda significativa de receitas, e também a questão dos cursos humanos. Ontem ouvimos o Sr. Ministro dizer que o objetivo era cortar gorduras, e eu lhe perguntei esta, quais são as gorduras que estão a ver, que existam na RTP, tendo em conta os recursos humanos existentes e as responsabilidades de um serviço público de rádio e televisão, que assegura oito canais de televisão, sete canais de rádio, serviços internacionais, serviços para as jovens autónomas, uma plataforma que é a RTP Play, outros canais temáticos online, na rádio, acham que a RTP está demasiado gorda para cumprir essas funções, ou acham que a prestação do serviço público recomendaria porventura uma outra dieta, ou seja, provavelmente, mais recursos humanos, ou alguma modernização dos recursos humanos. gostaríamos de saber sobre isso. Portanto, duas questões que estão em cima da mesa, questão financeira, a questão dos recursos humanos da empresa, era muito importante para nós ouvirmos a vossa opinião sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, em nome da Comissão de Trabalhadores da RTP, tem a palavra Pedro Taikberga, Graber, Taik Krabos. Muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Em relação, começo já pela questão do corte das gorduras, eu gosto de olhar para a RTP como uma figura elegante, mas que tem que manter a forma. E se eu lhe disser que não há um único dia em que nenhum dos membros que aqui está da Comissão de Trabalhadores seja abordado por um trabalhador a perguntar quando é que vai aparecer o plano de saídas voluntárias, estaria mentir, porque todos os dias existem trabalhadores que estão interessados em sair da empresa ou pelo desgaste ou pela idade, que querem. Por isso, isto é um plano de saídas voluntárias até 250 trabalhadores. Nós tínhamos falado com o Conselho de Administração e o que estava em cima da mesa até o dia 8 de Outubro era que seria um plano de 80 saídas voluntárias, saem dois, entra um com custo de 5 milhões. Isto foi o que esteve sempre em cima da mesa. E foi uma questão que nós debatemos nas nossas reuniões mensais ordinárias do mês de Agosto, onde também perguntamos, foi no dia 29 de Agosto, uma data importante, porque aí perguntamos se existiam diretrizes do Governo em relação a várias matérias da RTP, de integração dos precários, ou outras matérias que pudessem surgir, que estavam em cima da mesa e que nós tínhamos vindo a discutir com a Administração. E no dia 29 de Agosto, foi dois dias depois do anúncio, pelo registro da reunião em que o Governo anunciou ao Conselho de Administração da RTP, que previa um corte publicitário. Nós não fomos informados nessa reunião, tivemos uma reunião também em setembro, também não fomos informados de nada, e soubemos desta questão, como toda a gente, pela apresentação que ocorreu. Em relação à questão também dos cortes de gorduras, gostava-lhe de poder dizer mais, em relação a custos, valores, quer seja a nível de salários de pessoal, ou do relatório único, ou de custos com programas, mas nós não temos acesso a esses dados. Pedimos esses dados já por várias vezes à Administração, não nos foram dados. Inclusive, no próprio dia 8 de Outubro, percebemos logo que tinha existido mais a conversação entre o Governo e o Conselho de Administração sobre esta matéria, e pedimos os dossiers que nos fossem fornecidos, designadamente em relação ao corte da publicidade e em relação ao plano de saídas voluntárias. A única coisa que sabíamos, e que nos tinha sido dita em setembro, uma semana antes, é que o Governo teria pedido para a RTP ser um pouco mais ambiciosa em relação ao plano de saídas voluntárias. E é daí que surge, então, pelos vistos a este número de 250. Eu não sei se vão querer aderir 5, 10, 20, 200 ou 300 ou 400, que é o número de pessoas que nós temos acima dos 60 anos na empresa. O que lhe posso dizer é que existe vontade de parte de alguns trabalhadores rescindirem o contrato com a empresa. E esta seria a fórmula para saem 250, mas entram 125. No fundo, a saída não vai ser de 250. E entram 125, mais jovens, a média de idades da empresa é de 53 anos. Isto é uma questão que também tem vindo a ser frisado e que nós também acompanhamos para rejuvenescer os quadros da empresa. E depois a capacitação também. Porque a formação que é dada pela empresa pode ser pedida, os funcionários fazem o seu levantamento de necessidades no início do ano. Mas, obviamente, que existe aí toda uma nova forma de comunicar que está a ser estudada, está a ser ensinada, e que, obviamente, talvez mais jovens, os mais jovens terão mais aptidão para lidar com elas, do que, por exemplo, eu também, que eu considero que estou mais ou menos a meio da carreira, mas, sinceramente, também terei que fazer um esforço para apanhar este comboio tecnológico que está em movimento. Isto aqui vem agora ao encontro um pouco também da questão do corte da publicidade que o Sr. Deputado também levantou. Nós reagimos logo no dia e a nossa posição foi clara, que era este corte a existir. Não sabemos os motivos, continuamos sem saber, não vale a pena perguntar antes, porque nós não sabemos, ainda não reunimos com o Ministro, temos já uma reunião agendada, mas não sabemos os motivos deste corte, para além daqueles que já foram enunciados. Mas este corte de publicidade é a nós. O que nos preocupa é a questão de não haver uma medida de compensação para colmatar depois esse buraco de... Já li 20, já li 21, já li 18 milhões de euros, mas a certeza é que serão à volta de 20 milhões de euros no orçamento da RTP, que tem vindo a ter resultados líquidos positivos, é certo, ao longo dos últimos 14 anos, mas que nós consideramos residuais e muitas vezes também um bocado tangenciais, digamos assim, dou o exemplo, por exemplo, de há dois anos, em que o resultado líquido andou positivo, foi à volta de 800 mil euros, mas recebemos uma verba extra de aumento de capital, de 2 milhões de euros, para colmatar custos ainda com a pandemia, os gastos, com um aumento de energia e também com custos com o envio de repórteres para a guerra. E foi isso que, no fundo, acabou por, de certa forma, se lavar as contas desse ano, porque se não, foi 200 mil, tivemos uma injeção de aumento de capital de 2 milhões em dezembro, julgo que daria, pelas minhas contas, 1 milhão e 200 mil no vermelho. Por isso, anda sempre ali à tona de água e não com muita, digamos assim, com muita garantia e também com visibilidade. Muito obrigada. Em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, tenho a palavra ao Sr. Deputado da Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada. Sr. Presidente, queria cumprimentar a Comissão de Trabalhadores. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir muitas entidades sobre este anúncio do Governo e os impactos que ele pode ter na RTP. A primeira coisa que nos deixa bastante inquietos é o facto de este anúncio ter sido feito sem qualquer discussão alargada com o Conselho Geral Independente, com o Conselho de Opinião, com os representantes dos trabalhadores, sobre qual é o plano estratégico para a RTP. O que nós sabemos é que esta quebra de financiamento que necessariamente advém do fim da publicidade significa, obviamente, uma incapacidade a prazo da RTP cumprir o seu contrato de concessão, as suas obrigações de serviço público e o seu conceito estratégico, o seu plano estratégico e, portanto, preocupa-nos, como disseram pessoas insuspeitas, que o projeto seja uma RTP preto e branco e, por isso, também, ex-ministros do PSD têm alertado para os perigos desta medida. Preocupa-nos que grande parte do investimento, e eu ponho aqui investimento entre muitas aspas, previsto seja para pagar amenizações a trabalhadores que saem, num contexto em que a RTP já tem uma série de conflitos laborais devido à sua recusa em regularizar vínculos precários e ilegais e, portanto, a pergunta que eu faço é a mesma que fiz ao sindicato e que temos feito também aos outros órgãos da RTP com quem temos comunicado é que impacto é que uma quebra de financiamento desta dimensão tem na prestação de serviço público e no cumprimento do contrato de concessão porque é justo parece-me ilegítimo suspeitar que o plano não é compensar a RTP pela perda de receita o que de qualquer forma configuraria e vai sempre configurar e vai sempre configurar um financiamento público dos operadores privados isto é um financiamento público da empresa se o Estado compensa a RTP pela perda de receita da publicidade para redistribuir a publicidade pelos restantes canais privados o que isto se transforma é no financiamento público da empresa coisa que à partida nós não estamos contra que haja medidas de apoio à comunicação social gostávamos é que elas fossem feitas com transparência e não disfarçadas de outra coisa qualquer e portanto há aqui uma preocupação grande ilegítima sobre o que é que está na cabeça do governo relativamente à RTP não há medidas financeiras para compensar a perda desta receita previstas mesmo que elas sejam previstas elas serão seriam sempre regateadas ao orçamento de Estado e nós sabemos bem qual é o resultado disso portanto não há nenhum plano previsível de financiamento da RTP se isto leva ou não leva inevitavelmente à renovação do contrato de concessão em baixa ou seja à perda de capacidade à perda de resposta à perda de e no caso até à perda de recursos humanos na RTP e como é que isso afeta o serviço público obrigado muito obrigado senhora deputada para responder em nome da comissão de trabalhadores da RTP tenho a palavra Pedro Teco Graval faz favor muito obrigado senhora presidente muito obrigado senhora deputada pelas suas questões começo já pela questão da renovação do contrato de concessão isto aqui vai se tratar no fundo e tratar-se-á obviamente dada a dimensão do número de pessoas deste plano de saídas voluntárias e também esta alteração do modo de financiamento e a forma também como ele terá de ser agora digamos assim efetuado no futuro terá que levar obviamente também a que a comissão de trabalhadores seja ouvida e isso que nós vamos reclamar junto do ministro dos assuntos parlamentares porque nós temos uns estatutos que foram aprovados e que no nosso ponto número 19 dizem que nós temos o direito de participar nos processos de reestruturação da empresa julgo que é claro para todos que isto é um processo de reestruturação nós não fomos ouvidos nem pelo conselho de administração nesta matéria tivemos as nossas reuniões normais não fomos ouvidos pelo governo ainda nesta matéria vamos ser ouvidos pelo seu ministro na próxima semana onde também poderemos expressar as nossas preocupações e tentar sair de lá com algumas garantias e nós deveríamos ter sido também ouvidos se calhar antes deste processo ter sido anunciado mas foi anunciado vamos agora reclamar isso a posterior e posso dizer que ontem estive numa conferência onde esteve o senhor ministro foi na cidade do Porto de onde eu sou nós temos lá dois elementos da comissão de trabalhadores sou eu e o Luís Flores e tentamos ter uma dispersão nacional dentro do possível temos mais elementos aqui em Lisboa mas também temos elementos em cada ilha e nesta matéria nós vamos então reclamar isto eu estive lá ontem nessa conferência e o senhor ministro deixou lá alguns números que nos deram algumas respostas para as nossas preocupações não sei se vão ser implementadas ou não porque muitas coisas passam pelo orçamento de Estado isso depois é uma questão que será debatida aqui mas que se forem levadas avante já nos retiram digamos assim algum peso de cima dos ombros e só estou a falar das questões financeiras refiro-me por exemplo à questão do aumento de capital de 14,29 milhões de euros que já está em dívida há 15 anos estão em erro por subfinanciamento e já com sentenças a nível europeu para ser paga não estou aqui a fazer a defesa nem do governo nem nada só lhe estou a dar os dados que me deram ontem que menos a mim me deixaram porque é com isso que nós trabalhamos é com os dados e fazemos a ligação e tentamos transmitir o máximo de informação aos trabalhadores neste momento não temos muita mas essa dos 14,29 milhões de euros ontem o Sr. Ministro disse que iria haver aumento de capital disse também que o Orçamento de Estado garantiria 19 em dívida sim, mas é sem dívida mas pronto mas é bom desde que entreguem o dinheiro a RTP se estando do nosso lado é bom não estando do nosso lado pode-nos criar algum problema falou também na questão dos 19,9 milhões de euros estarem previstos no Orçamento de Estado para o Plantecidas Voluntárias ou seja a nós isto diz-me não lhe perguntei não falei com ele mas das palavras dele deduzo que o empréstimo que a empresa precisa não será para pagar saídas voluntárias sendo que também as contas depois nós vamos pedir porque nós também não sabemos os estudos que foram feitos para fazer os cálculos das saídas ou dos valores depois que poderão ser poupados mas segundo o LI que o Partido de São Democrata tinha apresentado e o Governo nessas medidas era de uma poupança depois de 7 milhões de euros por ano com o pessoal sendo que ao fim de 3 anos estariam pagos estariam pagos esses 20 milhões em relação também à empresa e do ponto de vista financeiro propriamente dito a empresa tem necessidade e era uma questão que já estava isto vem agora em relação ao contrato de concessão mais especificamente que já estava no plano estratégico melhor dizendo em relação ao plano estratégico da empresa que foi proposto pelo Conselho de Administração e foi aprovado pelo CGI nessa matéria estava prevista e foi o que a Administração nos disse aquilo que nós também ouvimos tivemos uma reunião depois de urgência após este anúncio está previsto um pedido de empréstimo julgo que seriam 40 milhões de euros sendo que nestes 40 milhões estariam englobados os 5 milhões para aqueles 80 despedimentos iniciais que depois se tornaram em 250 no dia 8 de outubro e desses 40 milhões seriam cerca de 15 mais juros para amortizar o empréstimo a curto prazo com uma taxa de juros menos favorável que foi feita numa altura mais complicada transformá-lo num empréstimo a média e a longo prazo foi o que nos foi dito para pagar um anúncio inferior em relação a isso e 18 milhões previstos para a modernização e digitalização eu assisti às outras comissões parlamentares assisti um bocadinho à que esteve aqui anterior a esta da Comissão de Trabalhadores do Sindicato de Jornalistas e nessa matéria a questão da digitalização e modernização é muito importante o caminho que terá que passar por aí obviamente que se não for garantido uma compensação para a perda de 20 milhões de euros teremos um RTP low cost vamos eu disse isto vamos fazer omeletos com menos ovos sai um bocadinho mais pequenininho e os cortes todos a administração tem-nos dito os cortes todos os aumentos com gastos os custos e tudo tem sido feito à custa de cortes na grelha para que tenham noção por isso compramos menos repetimos mais mais reposições fazemos mais produção interna ou compramos mais barato aparecem-nos os caminhos e julgo que não faltou nada já ultrapassei o meu tempo preste desculpa terá oportunidade depois nas outras respostas acrescentar mais alguma coisa para intervir em nome do grupo parlamentar do PES tem a palavra ao senhor deputado Pedro Sousa faça favor muito bom dia cumprimentar a comissão de trabalhadores da RTP e saudá-los também pelo trabalho que fazem na defesa do serviço público de televisão e do serviço público de rádio num tempo em que a comunicação livre e independente é tão tão importante para a defesa das democracias liberais e para a defesa daqueles que são os nossos valores comuns naturalmente o Partido Socialista não foge daquelas que são as preocupações que já aqui foram vertidas pela maioria dos grupos parlamentares tivemos ao longo das últimas semanas querem audições da comissão querem reuniões com o grupo parlamentar oportunidade de ouvir um conjunto de estruturas representativas da RTP desde o Conselho de Opinião desde o Conselho Geral de Independente desde o Conselho de Administração também ainda há pouco como disseram o Sindicato de Jornalistas e todos são claros que na matéria relativa ao fim da publicidade há um problema grave há um problema grave o subfinanciamento não se resolve com palavras de encorajamento o subfinanciamento resolve-se com alternativas de financiamento e esta é uma resposta que tem que ser clara da parte do governo ou queremos uma RTP que marca o ritmo da televisão em Portugal uma RTP que desbrava caminho uma RTP que inova uma RTP que produz conteúdos que lança novos produtores que lança jovens talentos que faz cinema séries documentários que promove a cultura que se relaciona com a diáspora que tem RTP2 que tem Antena 2 que tem RTP África que tem RTP Internacional que tem RTP Açores que tem RTP Madeira ou queremos um serviço privado de televisão que não faz nada disto porque tem outras preocupações e outros objetivos e a questão do financiamento é central é fundamental e não vale a pena fugirmos dela Portugal tem um dos mais baratos contextos de investimento um dos mais baratos contextos de investimento em televisão pública da Europa não só em valores absolutos mas também em valores de PIB per capita portanto a RTP tem um problema de financiamento tinha um problema de financiamento antes deste plano de ação para os média e hoje naturalmente se lhe vamos cortar 20 e muitos milhões de publicidade vai ter um problema maior de financiamento esta é uma questão que ao Partido Socialista nos preocupa muito as obrigações de serviço público constitucionalmente consagradas são fundamentais para aquilo que é a defesa dos direitos liberdades e garantias do regime em que vivemos e no qual queremos continuar a viver e portanto essa é uma questão fundamental eu sei que já por ela passou com questões dos outros grupos parlamentares mas é impossível dela não não ter uma grande centralidade a própria contribuição audiovisual eu já que falei do valor absoluto e do valor per capita que ela tem é uma das mais baratas o governo nem sobre esta falou da revisão nem de outra alternativa de financiamento e esta era sobre o financiamento destas questões é que RTP queremos que funções queremos que ela cumpra que RTP temos hoje ainda assim em muitas coisas num contexto de dificuldades muitas vezes pelas outras estruturas que aqui recebemos e ouvimos com contextos de pessoal com contextos de disponibilidade profissional com cortes na grelha como disse porque quando há cortes são à custa de programação são à custa de programas são à custa de opções e de alternativas que deixam de ser produzidas e que deixam de ser transmitidas esta é uma questão e a outra é o outro lado do plano de saídas estavam previstas como disse entre 80 a 115 saídas no plano estratégico hoje anunciam-se até 250 saídas e é de que forma a Comissão de Trabalhadores da RTP olha para esta questão numa RTP que nós ouvimos tanto na televisão como em particular na rádio onde faltam meios humanos para produzir um serviço de qualidade para informar com qualidade para cumprir as obrigações de serviço público como é que podemos olhar para uma RTP que estando já desguarnecida que estando já emagrecida de recursos vai tomar a opção de se continuar a emagrecer e não de investir e não de se reforçar perante os enormes desafios que o setor passa que não são portugueses são europeus e mundiais e onde os órgãos de televisão e de comunicação em geral mas em particular aqueles que têm como é o caso da RTP obrigações de serviço público podem cumprir em pleno o que devem fazer para poderem cumprir em pleno o seu papel Muito obrigada Sr. Deputado para responder tem novamente a palavra em nome da Comissão de Trabalhadores da RTP Pedro Tecbar tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado Sr. Deputado deixo-me acrescentar mais informações referiu a questão da CAVA enquanto estava a fazer perguntas eu já tinha notado isso e é verdade que é um dos serviços públicos que é financiado com menor taxa a nível europeu mas garanto-lhe que os trabalhadores da RTP que é quem nós defendemos e para quem nós queremos melhores condições dão-se o melhor e temos trabalhadores de excelência lá a questão do aumento da CAVA é uma questão crónica não é aumentada a taxa de inflação as contas já foram feitas se tivesse sido aumentado durante os últimos anos 2% ao ano estaríamos hoje a pagar 3,54 euros de taxa isto significa o quê? Vamos supor que isto aqui é uma assinatura de 8 canais 7 rádios mais o online mais o e-play e tudo 3,50 euros por mês é quanto paga cada contribuinte ou quem tiver os contadores de eletricidade em casa 3,50 euros isto corresponde a quê? Isto corresponde ao preço de uma edição do jornal semanário e por uma edição do jornal semanário custa 3,50 euros por uma edição do jornal semanário tem um mês inteiro de estudo de RTP por isso a questão do value for money aqui a mim parece-me fundamental a questão da rádio e do online é o futuro a rádio também está a sofrer um processo de transformação mas o futuro passa pelo online e os dados assim o indicam e toda a gente também sabe ninguém espera pelas 8 da noite para saber uma notícia porque o telemóvel mal a notícia é difundida avisa e a questão do online nós também questionamos a administração nas últimas reuniões antes deste anúncio quais seriam os planos porque foram anunciados a casa das notícias para a televisão e tudo e nós temos elementos de todos os quadrantes da RTP inclusivamente da rádio está aqui a Sandy e também para o online e tudo e da rádio também o Paulo e nessa matéria nós perguntamos quais eram os planos e não obtivemos nenhuma resposta concreta ou seja isto vai depender muito do contrato de concessão daquele contrato de concessão que nós também queremos integrar e também queremos fazer parte nós também nesta matéria sabemos que o PSD tem no seu programa de governo uma medida que nós também vimos a reclamar que é a integração de representantes dos trabalhadores como vogais não executivos nos conselhos de administração na RTP nós temos um representante eleito há dois anos e meio mas que não toma posse porque a administração assim entende que não deve tomar o processo está em tribunal vamos ter uma audiência agora isto está a ser feito a par com os sindicatos vamos ter uma audiência agora no dia em meados de dezembro não sei exatamente o dia mas em meados de dezembro onde esta questão vai ser vai finalmente começar a avançar esteve parada por causa da pandemia mas ao mesmo tempo que foi eleita a última comissão de trabalhadores já não é esta que aqui está foi eleita também um representante para ser integrado na administração da empresa isto quanto a nós traz-nos vantagens que é designadamente ter mais acesso à informação e participar no processo de decision making que os trabalhadores se sintam envolvidos na tomada de decisão e neste processo quanto ao plano de saídas voluntárias o inicial era 80 podia ir até 115 sendo que acho que os 80 seriam plano de saídas voluntárias e os outros que estariam aí a mais já estavam com mais de 66 anos já teriam mais do que a idade de 66 pronto por isso também iria dar a volta deste número a subida para 250 nós já referimos é pacífica porque assim se as pessoas querem sair também ninguém lhes vai e tem agora uma oportunidade ninguém lhes vai dizer obrigada a dizer não, fica, fica, fica acho que é uma decisão pessoal e nós também vamos dizer isto se bem que nós queiramos criar condições para que as pessoas fiquem na RTP passem o conhecimento antes de saírem o know-how porque a RTP tem conhecimento que não é passado já não se fazem manuais nem nada e hoje em dia também com as contratações externas precários e tudo há ali uma rotação grande de funcionários e por isso nesse sentido nós gostaríamos que houvesse também uma flexibilização das leis do trabalho e nadamente aquela lei travão da troika que impede a RTP de contratar a prazo a ter para os quadros tudo a não ser quando entra um sai um ou com a autorização especial da tutela se a RTP puder ter liberdade para contratar e houver também uma boa gestão e uma gestão racional dos meios e vem depois fazendo levantamento das necessidades uma auditoria eu não lhes chamaria gorduras há bocado em relação à questão do seu deputado não lhes chamaria gorduras mas se calhar tentar ver onde é que é possível optimizar recursos cortar com gastos porque nós fomos também questionados pela administração ainda antes antes deste plano ter sido anunciado para participarmos também ajudarmos a identificar motivos que seriam tornariam a RTP mais eficiente do ponto de vista burocrático ou seja ali um plano de desburocratização apresentamos essas medidas internamente que ainda estão ali a ver obviamente que neste sentido não basta também só as coisas estarem no papel porque nós também temos muitos precários e também respondendo à Sra. Deputada Mortágua do Bloco de Esquerda em relação também à conferência de ontem um dado adicional foi que foi questionar precisamente o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares em relação às entradas por causa deste plano de saídas e o que ele disse e precisamente por causa de existirem em tribunal de 140 precários e o que ele disse e termino já a Sra. Presidente foi que a indicação que tinha dado ao Conselho da Administração seria para integrarem o máximo de precários possível Muito obrigada em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE tem a palavra ao Sr. Deputado da Filipe Pinto faça favor Muito obrigada Sra. Presidente e agradeço mais uma vez também a presença da Comissão de Trabalhadores da RTP que vem no fundo ajudar-nos a compreender melhor o impacto deste plano de ação para a comunicação social nos trabalhadores que aqui é o que nos interessa nesta audiência portanto foram consideradas várias variantes neste plano quatro eixos na verdade com alguns eixos até nós concordamos mas a nossa preocupação neste momento tem a ver e a vossa presença aqui tem a ver com isso que é que tem a ver com quem trabalha na RTP sendo a Comissão de Trabalhadores significa que estamos preocupados com o impacto que esta reestruturação poderá ter nos trabalhadores da empresa e o que eu vi foi que as saídas são voluntárias e que não há qualquer stress da parte dos trabalhadores em relação a isto portanto ficamos satisfeitos que a Comissão de Trabalhadores entenda que esta reestruturação seja pacífica e voluntária e para mim é um pouco novidade porque já ouvimos outras entidades dizer que não é bem assim mas gostaríamos que reforçassem se isto de facto é uma transição ou uma uma rescisão de facto tão pacífica e calma a pergunta seguinte tem a ver com a decisão do governo de retirar a publicidade da RTP novamente gostaria que fossem claros em relação a essa matéria se concordam ou se discordam e quando se fala de gorduras esta expressão não é nossa dos deputados foi o senhor ministro Pedro Duarte que falou em retirar gorduras do serviço prestado pela RTP não sei se tem a ver com a gestão se tem a ver com os funcionários de que forma é que entendem estas gorduras de que forma é que acha que isto pode ser otimizado e melhorado imaginam uma RTP viável sem publicidade pergunto também muito diretamente se sim e o que teria de acontecer para que assim fosse ou seja o que é que teria de acontecer para substituir esta fonte de financiamento finalmente uma última pergunta a comissão de trabalhadores tem algum receio da gestão financeira da RTP isto é o que tem a dizer a comissão de trabalhadores da auditoria à RTP que foi pedida à inspeção geral das finanças pelo PSD pelo governo muito obrigada muito obrigada a senhora deputada para responder tem a palavra Pedro Tecrabos faça o favor muito obrigado sra. Presidente muito obrigado sra. Deputada pelas suas questões começo por lhe dizer que esta questão das recisões é pacífica e é calma porque só concorre ou só se vai candidatar quem quiser até podiam abrir mil e só concorrer em cinco pronto ou se forem zero a questão é assim ficam todos a questão é somos sempre poucos e queremos obviamente uma RTP mais forte mais capacitada mais dotada e também virada para o futuro com os trabalhadores mais qualificados com os melhores trabalhadores há falta de pessoal que entretanto tem saído tem saído muita gente tem saído muitos trabalhadores da RTP mas também têm se verificado entradas o número mantém-se estável porque existe essa regra de sai um trabalhador entra um trabalhador para aquela categoria profissional que pode ser depois alocada geograficamente ou pode ser alocada dentro dos serviços dos diversos serviços da rádio e da televisão tem é que ser sai um jornalista entra um jornalista sai um quadro superior entra um quadro superior sai um eletricista entra um eletricista não é um corte ou seja essas saídas são naturais as pessoas reformam vamos perdendo vamos perdendo trabalhadores infelizmente é lei natural da vida mas a empresa tem de continuar a funcionar e sobre isso obviamente que todos os recursos são sempre parcos aí depois em relação à questão da retirada de publicidade da RTP pergunta-me se é viável nós é assim a questão que eu lhe posso dizer é eu não sei se é viável a questão da publicidade em si não é o que nos preocupa porque nunca vivi uma RTP sem publicidade menos RTP1 digamos assim por isso não sei a nossa questão é que é uma verba que vai deixar de entrar e que vai fazer uma diferença significativa no orçamento da empresa é o que isso representa no fundo e é isso que os inocentes lá injetam é dinheiro obviamente que depois esse dinheiro terá que vir a algum sítio porque não é possível fazer o mesmo com menos dinheiro com menos trabalhadores menos 125 trabalhadores é possível e os trabalhadores esforçam se esforçar assim para isso isso não tenho a menor dúvida e a RTP já foi mais magra já teve menos trabalhadores se olhamos aqui há 10 anos 1600 mais ou menos mas também há 15 anos já teve uma estrutura mais pesada com mais de 3000 trabalhadores e não foi por isso com um corte praticamente para metade com quase metade que se deixou de fazer serviço público agora obviamente que é preciso ter atenção ao contrato de concessão rever exatamente o que lá está e orçamentar exatamente o que lá está isto respondendo à questão da gestão da RTP é preciso não gastar mais do que aquilo que se tem disponível cumprindo todos os requisitos que lá estão tanto é que a própria RTP também acho que recentemente apanhou uma multa por não cumprimento de serviço público não cumpriu as horas necessárias de língua gestual na RTP 2 mas ali o slot é semanal digamos assim o que é que nos facilitaria a nós nesse aspecto por exemplo nesta questão em relação ao corte de 2 minutos que o corte de 2 minutos os cortes de 2 minutos neste primeiro ano corresponder a 48 minutos a RTP pudesse escolher o slot para cortar na publicidade que está no slot que vale menos isso já seria uma boa ajuda para a RTP e ajudaria a minorar digamos assim este déficit das contas agora resta sabermos se realmente o dinheiro em dívida com a RTP vai ser transferido se o orçamento de Estado vai cobrir as saídas porque também a indicação que nós temos e isto voltando um pouco atrás porque o financiamento anda a par também com a questão das saídas de pessoal e que a administração o que nos disse foi no dia em que tiver o ofício do governo a dizer que está aqui 19,9 milhões para o plano de saídas voluntárias e ele entra em ação de imediato estas foram as palavras literais que nos foram dadas por parte da administração a questão de retirar gorduras eu gostava de poder ajudar eu deduzo que seja do ponto de vista financeiro e de ineficiência nós não temos acesso aos relatórios únicos os únicos relatórios que nós temos acesso são aqueles que são tornados públicos e que estão no site da própria empresa e temos acesso ao relatório de trabalho suplementar ao qual temos que dar um parecer prévio obrigatório mas esse aí não sabemos se é trabalho suplementar paga em dinheiro ou paga em tempo aquilo depois são horas sabemos que os trabalhadores da RTP cumprem horas para além daquele limite legal previzível por isso quer dizer que também trabalham e produzem obviamente que aguardamos por boas notícias vindas do Orçamento de Estado e volto a repetir sem querer também estar aqui um bocado em loop a dizer que para optimizar e para melhorar também a empresa é preciso que entre sangue novo com novas competências é preciso também haver motivação e eu contra mim falo que eu nasci num projeto da qual a RTP era acionista abrimos uma televisão regional que deu origem a RTP3 a nossa entrada também foi com alguma resistência eu compreendo é sempre difícil quando há sim estas mudanças é sempre difícil vem os mais novos eu se calhar vou sentir isso também um bocado ou desadequação mas o certo é que depois de haver integração a partilha de conhecimentos aquela questão transversal intergeneracional da RTP eu acho que os produtos depois finais vão acabar por sair mais ricos mas é assim para entrar a gente nova é preciso sair ou esculte-se quem quer sair não é empurrar nunca nos foi falada a questão de ser uma matéria de despedimento mas ou esculte-se dentro da empresa quem quer sair procure-se onde é que estão as ineficiências e para depois poder ser feito um contrato de concessão à medida do serviço público que se quer de excelência muito obrigada vamos agora ouvir os grupos parlamentares não requerentes em nome do grupo parlamentar do PSD tem a palavra a senhora deputada Clara Sousa Alves faça favor muito obrigada senhora presidente senhoras e senhores deputados cumprimento naturalmente a comissão de trabalhadores a quem agradece a presença e os contributos que aqui nos deixaram e que efetivamente foram muito importantes para percebermos o impacto deste plano naquilo que são os trabalhadores da RTP ora como sabem a RTP enfrenta desafios significativos refletindo aquilo que é uma realidade mais ampla e que afeta todo o setor da comunicação social a transformação digital e a rápida evolução das plataformas de mídia tem criado um ambiente altamente competitivo onde a atenção dos cidadãos é cada vez mais frequentada fragmentada aliás além disso a concentração de grandes grupos de mídia tem vindo a ameaçar a diversidade de vozes e a liberdade de informação que são como sabem pilares essenciais para a nossa democracia neste contexto o governo teve um olhar atento sobre estas dificuldades do setor reconheceu a necessidade urgente de agir e de reforçar a posição da RTP como um serviço público de referência apresentou por isso um pacote de 30 medidas que visam essencialmente modernizar a RTP e assegurar a sua sustentabilidade ora este conjunto de medidas não só procura adaptar a RTP aos novos desafios do panorama mediático mas também reafirma o compromisso do governo com o serviço público forte como referido o objetivo é que a RTP faça diferente e melhor sem consumir mais recursos mas não posso deixar de lamentar agora o falso moralismo do Partido Socialista que fechou os olhos ao problema do setor nunca teve coragem para agir e para resolver os problemas e o facto de não ter considerado este setor no âmbito do PRR é bem demonstrativo disso mesmo aliás é no mínimo caricato dizer que a RTP não se torna mais robusta com palavras de serenidade tendo em conta que foram governo durante oito anos e nem isso fizeram pelo contrário acompanhar palavras de serenidade e de esclarecimento este governo apresentou 30 medidas repito 30 medidas é importante esclarecer ao contrário do que alguns possam sugerir até por um mero exercício de demagogia que o atual governo não está a promover despedimentos não tem qualquer intenção de promover despedimentos tratam-se saídas voluntárias o que significa isto que são queridas que são pretendidas e nunca impostas isto é bem diferente daquilo que é um despedimento e se dúvidas houvesse vejamos que o programa de governo não tem qualquer tipo de medida desta natureza por outro lado esta necessidade já constava do próprio projeto estratégico da RTP para 2024 e que tinha previsto e cito para adequar a empresa às novas necessidades é importante renovar e requalificar o quadro pessoal da empresa mais dizendo desenhamos um plano de saídas voluntárias que não foi possível implementar durante o mandato mas que urge concretizar portanto percebemos que a medida de reorganização que consta do plano foi implementada numa perspectiva de dar resposta a algo que é muito querido e pretendido e aliás visto como uma verdadeira necessidade e por isso pergunto qual é que é a posição da Comissão de Trabalhadores em relação à necessidade de requalificar a mão de obra na RTP especialmente considerando a média de idade dos trabalhadores que é atualmente 52 anos e qual é que é a importância de integrar novos talentos que possam contribuir para a efetiva evolução tecnológica da empresa sabemos que antes de lançar as novas medidas este governo teve a prudência de ouvir e de escultar o Conselho de Administração da RTP que identificou a necessidade de revitalizar o capital humano da empresa e há dias ouvimos nesta comissão o Conselho de Administração da RTP dizer e cito foi afirmado que o governo nos apoiaria no programa de saídas voluntárias que nos está a ser pedido insistentemente pelos sindicatos há cerca de 3 anos portanto a decisão do governo foi sustentada na necessidade que lhe foi sinalizada pelo Conselho de Administração e que pasme-se reflete aquilo que é a vontade dos próprios trabalhadores como aqui já foi amplamente confirmado e portanto considerando que estas saídas são voluntárias repito e visam permitir a entrada de 125 novos trabalhadores com verdadeiras competências tecnológicas eu questiono como é que avaliam a importância deste processo para a modernização da RTP e a adaptação às novas exigências do setor e convém relembrar que estas medidas foram tomadas numa ótica de solucionar um problema pergunto também os trabalhadores querem ou não querem que a RTP preste um bom serviço público querem ou não querem que a RTP se modernize que tenha mais impacto tenha mais relevância qual é que é a vossa opinião quanto a este plano de ação e como é que vem esta preocupação do governo para com o setor muito obrigada Muito obrigada senhora deputada para responder novamente em nome da comissão de trabalhadores da RTP tem a palavra Pedro Tec Caraba faz favor Muito obrigado senhora presidenta muito obrigado senhora deputada pelas suas questões obviamente que os trabalhadores da RTP querem uma RTP mais moderna mais ágil e melhor mas para isso também precisamos dos meios e temos muitos setores onde trabalhamos com meios obsoletos hoje em dia tecnologia com 10 anos já está mais do que ultrapassada ninguém tem telemóvel com 10 anos alguns mais resistentes terão mas hoje em dia ninguém tem em 5 anos as mudanças também são significativas às vezes por motivos de ordem financeira não é possível fazer essa renovação temos também aqui a questão da requalificação do pessoal o que é que isso também a nós nos diz obviamente que esta CT defende uma formação para todos os trabalhadores requalificação para os adaptar à nova RTP que aí vieram uma RTP de futuro e para futuro e nós temos um departamento de formação que tem estado muito ativo ao longo dos últimos tempos eu sou suspeito porque também estou muito em diálogo com eles e percebo também as melhorias que eles têm feito mas obviamente que aqui nesta matéria também as contribuições da Comissão de Trabalhadores a nível de formação têm sido mais informais do que formais e essa também é uma das nossas competências que nós obviamente neste plano de reestruturação vamos também querer reivindicar que é a CT ter uma participação mais ativa nesta questão da matéria dos planos de formação e da formação necessária para as empresas ou até por exemplo digamos assim nas entrevistas para a entrada de novos trabalhadores é uma questão que não é despecente porque é uma área muito específica e para perceber também a adequação dos novos perfis aos postos de trabalho existentes e dou-lhe um exemplo muito simples que é uma questão até mais sindical mas que acaba por tocar um bocado neste assunto que é nós temos diversas funções na RTP que não estão previstas no próprio acordo da empresa ou seja há ali uma categoria que é de especialista que serve para encaixar tudo o que não estiver eu não lhe sei dizer vou lhe dizer aqui o nome mas web designer é uma coisa que as empresas precisam alguém para fazer uma coisa muito específica ou coisas ou uma lista de dados ou assim uma coisa do género ou outra área qualquer que seja precisa mas que não existe no acordo de empresa entra na questão do especialista e nós também nesse âmbito do desafio que nos foi lançado da ajuda que nos foi pedida do Conselho de Administração em relação às medidas de desburocratização sugerimos a atualização do acordo de empresa porque também como é óbvio se é preciso ter um novo contrato de concessão obviamente que também a questão do trabalho também tem que ser atualizada existem lá e haverá um ponto isto será para os sindicatos discutirem que precisam de ser revistos numa matéria ou outra e no sentido de melhorar a eficiência da RTP em relação a estas 30 medidas o que eu lhe posso dizer e aquilo que eu vi ontem o senhor ministro dizer em relação à imprensa quando foi perguntado por causa da questão das ajudas nos portes nas compartilhações ou pagar assinaturas aos anunciantes por causa da questão da literacia mediática ele a essa pergunta respondeu que o plano vai ser revisto e que se essas medidas não estivessem a funcionar como tinham previsto que iam alterá-las que iam mudá-las eu espero que isso também se aplique a estas medidas que estão previstas para a RTP que o governo também as analise e é assim isto que é uma questão julgo que será uma questão de tentativa e erro ninguém sabe como é que vai funcionar o mercado não podemos dizer que vai funcionar bem vai funcionar mal se o dinheiro que nos é retirado em publicidade for compensado de outra forma obviamente que isso será um problema menor agora a questão aqui já é outro debate que não nos compete a nós fazer que é ou não o serviço público termos publicidade na RTP ou a publicidade ou se faz diferença ou se o canal perde existem vários modelos de financiamento vários modelos de consa em publicidade pela Europa fora pelo mundo fora é assim é uma questão de opção política dizemos nós e nós temos que nos adaptar e a decisão passará também por todos os senhores deputados que estão aqui à mesa em relação à questão também das saídas voluntárias dizer-lhe que nessa matéria é assim é uma questão é um plano não quer dizer que o plano se concretize se as pessoas não concorrerem ou se as condições as pessoas até e há aqui duas versões que é as pessoas até podem candidatar-se ao plano e as condições não lhes serem favoráveis e não lhes interessarem ou então a própria empresa já nos disse que não vai deixar sair toda a gente que se candidatar este plano porque são peças fundamentais para o funcionamento da empresa e existem já alguns setores onde está prevista saída de trabalhadores por ordem de pedidos de reforma ou que estão a aproximar-se onde já estão também a ser integrados novos funcionários estes que eu estou a pensar no departamento específico contratados já para haver a passagem de conhecimento e de know-how porque a RTP é uma televisão com passado com presente e que nós queremos que tenha futuro e estamos dispostos a fazer aquilo que for necessário e os trabalhadores da RTP não são resistentes à mudança não são acomodados digamos assim precisamos é de conhecer os planos o contrato de concessão e fazer parte dele para também detectarmos ali onde é que poderá haver ali falhas no próprio sistema ou que criem problemas ainda mais complicados com uma má redação ou então com uma visão um pouco aquém daquilo que a RTP necessita e necessitará obrigado Sr. Presidente Muito obrigada grande futuro digo eu para a RTP em nome do Grupo Parlamentar do Chega tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados cumprimento a Comissão de Trabalhadores da RTP não podendo deixar de lamentar o facto de se ter recusado anteriormente a reunir com o Chega Chega que sempre defendeu a RTP e todo o património técnico e humano necessário para que o serviço público que pratica para a RTP é obrigatório mas que não o é para as estações privadas seja executado com qualidade profissionalismo e dignidade Acompanho a RTP desde o seu nascimento e trabalhei para a RTP durante dezenas de anos tenho perfeitamente tenho a perfeita noção do que é uma estação de televisão e de como funciona a RTP Pelo que atrás referi coloco-lhes as seguintes questões essencialmente no que diz respeito às medidas relativas à RTP no chamado Plano de Ação para a Comunicação Social Uma das caixas da Comissão de Trabalhadores é referente aos trabalhadores precários e pergunto-vos quantos são e a que atividades em concreto estão ligados Quantos são os que apenas estão ligados a programas ou séries de programas que têm um determinado número de episódios não tendo portanto continuidade quando são os que embora trabalhem em Recife Verde na RTP trabalham também para outras estações de televisão ou produtoras externas Relativamente aos freelancers que a RTP se obrigada a contratar e como atrás referi trabalham para outras estações ou produtoras externas e que englobam uma enorme diversidade de classes profissionais a Comissão de Trabalhadores concorda com a existência de contratos de trabalhos específicos para esses profissionais em relação à proposta de saída voluntária de até 250 trabalhadores e portanto à admissão de até 125 de 9 trabalhadores consideram que realmente esta é uma forma digamos de rejuvenescimento devido às novas tecnologias ou será uma forma enviesada de passar a contrato os que estão a Recife Verde que uma coisa eram os 80 trabalhadores com idade superior a 63 anos que foi informado pela Comissão pelo Conselho de Administração da RTP outra coisa são os 250 que o Estado propõe uma das questões que levanta problemas de ética é na opinião do Chega a existência de programas informativos nos quais os jornalistas são também comentadores ora se a função de um jornalista é informar deixando que sejam os telespectadores a criar a sua própria opinião consideram que ao comentar normalmente de uma forma opinativa quer de esquerda quer de direita o jornalista não estará a influenciar os espectadores concordam com a criação de um fact-checking na RTP não será este fact-checking a ser criado um atestado passado de incompetência aos próprios jornalistas e sobre a publicidade questione-vos como será possível preencher em programação 48 minutos diários em 2025 96 em 2026 e 144 em 2027 acham que a RTP tem capacidade técnica e humana para cobrir todo esse tempo de emissão ou serão as estações privadas a fazê-lo de uma forma ou outra os valores serão sempre bastante elevados não tendo a RTP capacidade financeira para o suportar e tendo o governo já informado que a CAVE não será aumentada pelo menos em 2025 julgo que os valores que o senhor ministro ontem informou não sei se serão suficientes para cobrir os valores da publicidade e lembro-me que são cerca de 21 milhões por ano nestes últimos dois anos contra os 6 milhões que o governo diz que vai que serão que aponta e que para além dos 20 milhões de publicidade que são retirados há que contar com a produção de conteúdos que será obrigatória de ser feita para cobrir esses dois minutos por hora e que como disse atrás serão no primeiro ano logo 48 minutos quem é que os vai pagar é a RTP são institutos como é que vão ser produzidos e quem os vai pagar e portanto deixo estas questões agradecendo as vossas respostas muito obrigado muito obrigado senhor deputado e para responder tem novamente a palavra Pedro Tec Cabra faz favor muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhor deputado pelas suas questões em relação à questão da recusa da reunião foi da comissão trabalhadoras anteriores nós tivemos eleições agora no mês de maio entre sai e não sai no boletim de trabalho e de emprego nós aí já estávamos numa fase de transição já foi um segundo pedido efetuado nós pedimos para aguardarem para as questões porque se aproximava ao verão ainda não estávamos oficialmente em funções obviamente que é uma decisão colegial e obviamente que esta nova CT reunirá com todos os que quiserem ouvir e todos quiserem ouvir os nossos problemas depende do enquadramento é que também é feito o pedido da reunião eu estava no anterior CT não era coordenador JUC ainda nessa altura mas é uma decisão que é tomada por todos e por isso talvez o enquadramento não fosse mais favorável foi uma decisão de todos não é nada particular contra o Chega é uma decisão de um coletivo mas estamos aqui disponíveis para dialogar com todos aqueles que nos quiserem também ouvir e que nos chamem tanto é que também aqui viemos esta comissão parlamentar em relação à questão dos trabalhadores precários existem ali várias variantes há uns que são precários outros estão a recibos verdes outros estão outsourcing outros trabalham para outras empresas dentro da RTP e muitos deles também têm outro emprego fora da RTP nós não lhe sabemos dizer quantos é que são até sabemos desta denúncia e levantamento que nós fizemos mas o número está desatualizado estamos a tentar atualizar porque sabemos que foram feitos outros contratos posteriores não sabemos em que moldes mas muitos deles trabalham em áreas core da empresa lado a lado com trabalhadores que estão a desempenhar funções sob uma hierarquia com horários e que são digamos assim trabalhadores que são necessários e fundamentais para o funcionamento da empresa principalmente em áreas técnicas de regis e questões dessa matéria a questão em relação àqueles contratos que são de curta duração na outra dia tivemos lá o exemplo encontrei lá um amigo meu que estava a gravar uma minissérie para a RTP se lá tivesse ido a ACT ele provavelmente teria sido integrado nos quadros da RTP mas tem que aquela questão se o senhor deputado tiver uma empresa e tem um problema de luz chamou eletricista vai lá a ACT e diz-lhe agora tem que integrar o eletricista na sua empresa estou aqui a exagerar um bocado mas no fundo o princípio será este obviamente que flexibilizando as leis impedindo que impedem a RTP de contratar se a RTP puder contratar a prazo por seis meses ou por duas semanas porque televisão também é isso eu acho que daria um bocadinho mais de espaço de manobra e não criaria tanta precariedade dentro da própria empresa mas nós estamos atentos continuamos a acompanhar os casos junto da autoridade das condições de trabalho e queremos obviamente que este tipo de contratações este tipo de contratações terminem porque a RTP enquanto empresa de serviço público de rádio televisão e média tem obrigação de dar o exemplo nesta matéria achamos nós mas obviamente que isto aqui é uma questão também de gestão da empresa e é uma questão de opção de contratação dados objetivos sobre quem trabalha onde quantos são como e isso e ao longo do tempo só poderá ser dado por uma direção de compras que é aí que estes trabalhadores são integrados não fazem parte da direção de recursos humanos são considerados um serviço digamos assim isto em relação a estas matérias dos trabalhadores quanto à questão da idade a questão da idade e muito bem a indicação que nós tivemos até ao dia do anúncio do corte da policialidade e dos 250 trabalhadores para saídas voluntárias a indicação que tínhamos era a idade era mais de 63 anos e aquela questão dos 80 mais os outros acima da idade da reforma aqui já são agora 250 com mais de 60 anos já alargaram um pouco o leque nós não sabemos responder quantas pessoas é que vão querer aderir volta a repetir nem se vão querer sair ou se a empresa as vai deixar sair mas existe essa possibilidade que abre uma porta para que quem quer sair saia e ao sair em dois trabalhadores permite a entrada de um trabalhador com o perfil que a administração entender e que a empresa precisar necessitar porque existem há falta de pessoal na RTP também há falta de pessoal mas obviamente quem faz faz as coisas já de uma forma tão digamos assim espécie de relógio suíço que às vezes faltando uma pecinha aquilo não vai desmoronar ou pelo menos não se vai sentir no ar obviamente depois é mais complicada a pergunta que faz em relação aos jornalistas e aos comentadores nós somos a comissão de trabalhadores representamos todos os trabalhadores da empresa essa julgo que será uma questão para fazer ao conselho de redação que trata de questões editoriais e se debruça sobre esta matéria entre quem é que vai lá comentar e quem é que comenta e quem está lá para fazer jornalismo ou para fazer jornalismo de comentário isso é uma opção editorial que a nós não nos compete avaliar se bem que nós em relação a esta matéria já quisemos saber quanto é que ganham os comentadores na RTP mas também esbarramos numa porta digamos assim de costume à proteção de dados ao mercado de concorrência e também esses dados também não nos não nos foram fornecidos quanto aos fact-checking na RTP ser considerado um atestado de incompetência é assim as diretrizes saíram no dia 21 europeias saíram no dia 21 de outubro já tinha sido anunciado esta medida do governo são as EDMO Guidelines European Digital Media Observatory que a Comissão Europeia divulgou se quiser posso lhe dar eles até têm em relação à literacia mediática um gráfico muito interessante isto não passa por andar a explicar só notícias onde a televisão errou ou isso porque a RTP tem um programa que faz isso que é do provedor de espectador e acredito que quando acontece algum erro no ar na emissão da RTP os espectadores não nos poupam nem nas redes sociais nem nos e-mails nem no contacto direto a telefonarem para lá por isso nós nesse aspecto somos escrutinados muito escrutinados e as eu sei que depois que posso lhe fornecer posso ir ver Sr. Presidente já estou ultrapassado mas são mais 10 segundos para terminar só esta questão da literacia mediática que é isto aqui engloba várias várias vertentes desde o desenvolvimento a questão da transparência a questão da adaptabilidade da inclusividade e tudo ou seja não é só para explicar notícias que foram dadas erradas mas também para tornar as notícias de forma perceptível para quem não tem tanta literacia mediática é nesse âmbito que eu julgo que se envolve isso e a RTP obviamente tem um papel importante entre estes vetores formação informação e entretenimento e a parte da formação de públicos a que se passa por aí muito obrigada se tiverem documentos que nos possam enviar por e-mail enviaremos depois em PDF se nos fornecer o e-mail por favor Sr. Presidente obrigado passamos novamente aos grupos parlamentares requerentes dois minutos cada tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe em nome do grupo parlamentar do PCP faça o favor obrigado Sr. Presidente eu não tenho mais nenhuma questão quero agradecer naturalmente a contribuição que a Comissão de Trabalhadores nos deu e esta reunião correspondeu aos objetivos e portanto agradeço-vos pela vossa presença e participação muito obrigado muito obrigada faça o favor muito obrigado Sr. Deputado o Sr. Deputado eu disse-lhe há pouco quando nos encontramos lá fora o primeiro requerimento que nós recebemos para ser aqui ouvidos foi do Sr. Deputado por isso também teve a primeira palavra aqui e agradecemos também o convite a todas as restantes bancadas mas faremos isso um a um obrigado muito obrigada em nome do grupo parlamentar do bloco de esquerda tenho a palavra ao Sr. Deputado a Joana Mortágua faça o favor muito obrigado Sr. Presidente que te queria também agradecer acho que ficámos com uma ideia muito clara sobre a perspectiva da Comissão de Trabalhadores temos estado ouvir muitas perspectivas sobre este assunto e é importante ter esta também muito obrigada muito obrigada a Sra. Deputada faça o favor então para responder muito obrigado Sra. Deputada também pelo requerimento que enviou e também obviamente que estaremos sempre disponíveis para esclarecer todas as dúvidas que esta Casa entenda que sejam necessárias e para colaborar ativamente em todo o processo e volto a sublinhar no contrato de concessão que é importante que acho que vai ser aquele roadbook que vai editar as guidelines fundamentais para o futuro da RTP o futuro próximo e também o futuro que aí virá que daqui a 5 anos será certamente diferente daquilo que temos hoje muito obrigado muito obrigada em nome do grupo parlamentar do PSC por lá o Sr. Deputado Pedro Sousa faça favor muito rapidamente também para saudar cumprimentar e agradecer à Comissão de Trabalhadores da RTP pelo interesse pela disponibilidade pelo diálogo que aqui estabeleceram connosco da parte do Partido Socialista continua a incomodar-nos e a causar-nos alguma dificuldade não compreendermos como é que uma empresa que tem a centralidade de ser o motor dos mídias em Portugal é olhada nesta questão do plano de ação para a comunicação social com um corte tão brutal nas suas receitas que não tem alternativa obviamente que as declarações políticas do Sr. Ministro ontem e já hoje dão um sinal de alguma tranquilidade mas isso tem de ser materializado com alternativas de facto e isso não poderia aqui o grupo parlamentar do Partido Socialista deixar de sublinhar porque entendemos e olhamos a RTP como o motor dos mídias como o coração dos mídias dos mídias serviço público centrais à qualidade da democracia em que vivemos e em que queremos viver e portanto esperamos e aguardamos da parte do governo para que esta questão com a ação de todos os representantes da RTP dos diferentes conselhos para que possamos desaguar em bom porto e possamos continuar a qualificar e a valorizar a ação da RTP Muito obrigada mais uma vez então para responder Muito obrigado Sr. Deputado obviamente que nós também queremos que estas alternativas de financiamento se concretizem e isso nós temos dito desde a primeira hora ainda decorria a apresentação quando fomos contactados para nos pronunciarmos sobre um plano que ainda desconhecíamos e medidas que tinham sido anunciadas e dissemos logo que isto vai ter que o impacto financeiro que tem este valor terá que ter obviamente um financiamento alternativo ou criativo ou o dinheiro terá que vir de ações compensatórias como já foi falado mas o certo é que a RTP tem de ser e continuar a ser uma televisão pública com serviço público forte estar presente em todo o território manter e reforçar as suas delegações nacionais regionais e internacionais os seus serviços de televisão de rádio também muito importante nunca esquecer às vezes esquecemos um bocadinho da rádio até eu aqui falo mais da perspectiva de televisão que é a minha área mas incluo sempre aqui nesta matéria a rádio e o online e por isso acho que o caminho agora a percorrer é esperar eu não ouvi as declarações do Sr. Ministro estive em viagem vim de Porto vim de Bom Porto para aqui mas esperemos obviamente que essas declarações do Sr. Ministro também cheguem a Bom Porto e se concretizem porque depois deste anúncio feito ontem e se voltou a sublinhar hoje julgo que será de inteira justiça que essa quebra de publicidade e de financiamento se materialize muito bem muito obrigado muito obrigada para intervir em nome do grupo parlamentar do livro tem a palavra a Sra. Deputada Filipe Apinto faça o favor muito obrigada Sra. Presidente e nós também o livro também subscreve os agradecimentos à Comissão de Trabalhadores ficamos esclarecidos em relação às preocupações que nós temos quanto a este plano que o Governo apresenta e agradecemos a disponibilidade se tivermos mais questões de vos colocar numa próxima oportunidade obrigada para responder tem a palavra faça o favor muito obrigado Sra. Deputada obviamente nós também estamos preocupados com o RTP sempre e às vezes agora estamos a falar de questões macro mas as nossas preocupações passam no dia a dia na rádio, na televisão e no online por questões micro que a empresa também enfrenta e é esse tipo de obstáculos que nós também queremos ajudar a ultrapassar isto quando eu digo que estamos disponíveis para participar para colaborar e que precisamos mesmo, mesmo, mesmo de ver como é que a RTP pode ser melhorada porque é sempre possível melhorar e nesse aspecto também contamos com os vossos contributos porque assim não competa a ser tempo ter-se na política mas a política acaba por influenciar o futuro da RTP da Rádio e Televisão de Portugal e por isso se conseguimos fazer este caminho lado a lado obviamente tentando sanar divergências com algumas cedências tentar acrescentar com contributos construtivos fazer um debate mais alargado por nós é bem-vindo e estamos disponíveis para prestar todos os esclarecimentos muito obrigado Muito obrigada chegamos ao fim desta audição agradeço novamente aos representantes da Comissão de Trabalhadores da RTP a sua presença os esclarecimentos muito úteis certamente para todos os grupos parlamentares e também a clareza com que explicitaram as vossas posições certamente que haverá mais oportunidades para continuarmos a conversar designadamente quando for do contrato de concessão que aí sim se vão definir as regras de funcionamento para o futuro bom regresso ao Porto àqueles que vieram do Porto e mais uma vez muito obrigada Muito obrigado Sr. Presidente